A área clínica médica de bovinos demonstra a teoria e a prática dos principais procedimentos realizados na rotina da clínica destes animais. As aulas mostram aos profissionais os principais problemas que acometem os bovinos e como proceder no dia a dia do trato. Neste caso, pessoal, nós podemos observar a presença de grumos no teto anterior direito, ou seja, uma alteração da composição normal do leite que mostra, evidencia a ocorrência da machite clínica. Então, eu adicionei o leite referente a cada teto no círculo diferenciado e vou descartar o excedente de leite. Até atingir a mesma linha, ou seja, os quatro círculos com leite tem que atingir a linha de baixo da raquete. Ok? Neste momento, eu vou adicionar o reagente CMT, 2 ml em cada círculo. Esta área foi planejada com base nos detalhes da rotina clínica de médicos veterinários para que estes profissionais possam oferecer tratamentos eficazes e de qualidade aos seus pacientes. As aulas são ministradas pelo professor doutor Paulo Antônio Dutra Vivenza, médico veterinário, doutor em nutrição e produção animal pela UFMG. Seja transportado para um novo mundo de conhecimento da medicina veterinária.